Oi! Bora almoçar, gente? Hoje o meu almoço, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Bife acebolado, tem um ovinho frito aqui, salada, feijão, farofinha e também fiz o arroz com... Dá pra ver aqui, ó? Arroz com cenoura, tá, gente? Do fresquinho. Hum, bom. Deixa eu arrumar. Precisa ir direito, tá? E vamos bora comer, vamos mexer o nosso bucho. Já tá na hora, né, gente? Escolou. Hum! 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 Uma saladinha aqui. Hum! Ó o vinho. Muito bom. Gente, não sei se vocês estão ouvindo aí, tá passando um jogo do Brasil, de vôlei. E eu tô aqui, ó, só concentrada lá escutando, gente do céu. É a semifinal. Brasil e Estados Unidos. Ai, meu Deus. Vocês são assim, gente? Eu sofro. Eu sofro quando eu vejo o Brasil competindo com alguma coisa. Muito bom. Você já almoçaram? Como é que vocês estão? Gente, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, tá? Pelas mensagens de melhoras pra mim, da gripe. Eu ainda tô um ruizinho ainda, dá pra perceber, né? Tô ronzinha, mas não vou me deixar bater, não. Tô ronzinha, mas não vou me deixar bater, não. Não vou me deixar bater. Tava com uma indisposição, gente. Agora cedo. Muito grande. Aquela dor de cabeça, só aqui, assim, ó. Uma dor de cabeça de gripe, que dá daqui pra cá, e dói os olhos, dói a cabeça a parte todinha aqui. Dá pra mim ainda. Mais ou menos assim, eu vou gravar pra vocês. Não posso me abater, não. Que é isso que ele quer, né? Mas ele não vai ter. Peguei a cabeça. Aí eu fiz esse almoço aqui, maravilhoso. Comer com vocês. Pode se entregar, não. Né? Uhum. A zeta tá fazendo ponto. Hum, empatou. A zeta empatou. Hum, hum. Hum. O seu vinho ficou bonitinho, né, gente? Eu comprei na Shopee, naquelas... Aquela frigideira que vem quatro ovinhos pra fritar, né? Redondinho. Frita certinho. Precisa nem de óleo, gente. Eu tô aqui sem óleo mesmo. Hum. Hum. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Hum. Tá bom, hein? Hum. 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 Gente, quem é Gateira aí no Aí no canal Quem é Gateira de vocês aí, vocês tem gato? Hoje é dia Dia internacional Fala, do gato Dos gatos, né? Eu sou Gateira, gente Tem uma princesa Minha linda, maravilhosa Tá dormindo Dormindo na cama, lá Olha Comi tudo Tá maravilhoso Meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like de vocês, tá, gente? Comentar Compartilhar Bastante, gente Compartilha esse vídeo bastante pra mim, tá? Se inscreva no canal se você gostar Desse tipo de conteúdo Tá bom? E Vamos ficando por aqui, meus amores Uma ótima quinta-feira Uma ótima quinta-feira pra vocês Que seja uma quinta-feira abençoada por Deus E até o próximo vídeo Beijo e um cheiro no coração Tchau Tchau